Nos últimos 20 anos, todos os filmes e peças de teatro do Brasil, todos os atores indiretamente, ganham dinheiro da Lerronet, porque o seu salário é pago não mais pela bilheteria, porque o cinema não dá bilheteria para pagar elenco e nem a peça às vezes dá. Então o nosso salário vem da... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem gente ficando doida sem a tal lei Rouanet O nosso carnaval não está proibido, mas com o dinheiro do povo não será mais permitido O nosso carnaval não está proibido, mas com o dinheiro do povo não será mais permitido Meu carnaval eu faço com o meu dinheiro, trabalhei o ano inteiro sem essa lei me ajudar O povo dessa terra não é parasita, com dinheiro ou sem dinheiro o Brasil vai se esbaldar E quem quiser brincar, brinque com o seu dinheiro, nosso Brasil vem primeiro, é ordem do capitão E quem quiser brincar A CIDADE NO BRASIL do povo não será mais permitido, o nosso carnaval não está proibido, mas com o dinheiro do povo não será mais permitido, entendeu Caetano, entendeu Daniela Mercury, chupa, bom carnaval pra vocês, sem dinheiro do povo, é isso aí. Forte abraço, valeu, valeu.